É o trap que escorre na via AOT8, what it is bro? Na AFT pai, tô com umas irmãs e dentro do copo tem rolê ao salo Gravando essa track dentro do estúdio, sou de quebrada aqui da zona sul Contando dinheiro no seu big booty, chalo e cê sabe que eu não sou como um brabo E que beijoso que quer no regresso, chamo o x1 Copo de whisky tá cheio, o beat me olha pedindo no pilaço Money ran só nota de 100, tá cheio de grana, mercedes-ben Olha o brilho da corrente, olha o brilho da corrente Esses man invejoso quer ser da minha gang Esses man invejoso quer ser da minha gang Ouro no meu dente, prata na corrente Se mexer com a gang, nóis vai te furar Placo na Mercedes, fumaçaramente Grana pra gastar, só pra relaxar No NACA de áudio passo derrapando Junto com meus manos eu tô a milhão Por onde eu passo e eles me conhecem Porque eles já sabem o brilho do cordão Cordão tá brilhando então pega visão Tô com meus manos passando a milhão Eu tô na pista atrás do cifrão Só quero saber de quanto a milhão No NACA de áudio passo derrapando Junto com meus manos eu tô a milhão Por onde eu passo eles me conhecem Porque eles já sabem que eu tenho dom Eu tenho dom, yeah Quero faturar milhão 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 Quero faturar milhão Legenda Adriana Zanotto